Um homem de 35 anos foi preso, suspeito de atiar fogo às margens da rodovia GMC 491 entre os municípios de Eloy Mendes e Varginha, no sul de Minas. A prisão ocorreu na noite do último sábado, após denúncia de testemunhas. Segundo a polícia militar, o fogo atingiu uma área de mata e as chamas alcançaram grandes proporções. O suspeito foi filmado caminhando pela rodovia. As imagens foram enviadas para a polícia. A partir das informações, a polícia reconheceu o suspeito e iniciou as buscas para localizá-lo. O homem foi preso em flagrante. A polícia, o homem disse, assumiu o crime e disse ter jogado uma bituca de cigarro na área de mata, mas sem intenção de causar incêndio.